Quero voltar Aquele portão antigo Para buscar minhas saudades Quero chegar de repente Abraçar minha gente Chorar de alegria Depois entregar o cansaço A rede macia do terraço Quando eu chegar Na hora mais sossegada Põe mais um prato na mesa Estou aqui Hei de encontrar Em teu olhar A vida que eu perdi Quero voltar Para ficar Ficar mais nada A vida que eu perdi Quero voltar Quero voltar Para ficar Mais nada Quero voltar Quero voltar